Olá, me chamo Rosângela Nascimento do Artesanatos em Casa. Hoje eu vim, meus amores, desejar para todos vocês um Feliz Natal com muito amor, com muita paz, com muito carinho, com muitas prosperidades na vida de todos vocês, meus amores. E muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, por vocês estarem sempre aqui no nosso canal Artesanatos em Casa. Um beijo, fiquem todos com Deus. Aproveite bem a ceia de vocês, juntinhos, de quem você ama, meus amores. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, meus amores. Beijo, ó. Amo vocês, meus amores, ó. Amo vocês, amo, ó. Amo vocês, meus amores, ó. Beijo. Tchau, meus amores.